Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 12 de agosto de 2020 O intuito é trabalhar com a disciplina de redes de computadores 2 do curso Tecnologia em Sistemas para a Internet, UTF-PR, Campos Guarapava, Paraná Pessoal, nesse vídeo nós vamos configurar uma topologia com servidores DNS, servidores web O servidor DNS a gente vai fazer, o objetivo principal é fazer uma delegação de domínio DNS Nós vamos fazer o seguinte, vamos ilustrar aqui, nós vamos fazer a seguinte configuração Nós teremos aqui nossa disposição, na empresa matriz, nós teremos um DNS 1 e um servidor web 1 Aqui na matriz nós vamos fazer o site www.empresa.com.br Assim que estiver funcionando a matriz, a gente vai fazer a configuração do DNS na filial A gente vai ter o DNS 2 para fazer essa configuração e o servidor web 2 Nós vamos fazer uma página, colocar uma página no ar chamada Acessível pelo domínio filial.empresa.com.br Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem de empresa, eu só estou usando a palavra empresa aí para ficar mais fácil de compreender Onde a gente vai descobrir algo novo nesse vídeo, a gente vai fazer a matriz como o DNS raiz também da nossa topologia E a gente vai delegar, fazer uma delegação de domínio do DNS 1 para o DNS 2 Certo? A gente vai ver como que funciona essa configuração e a gente vai testar via as estações ali para a gente ver se consegue acessar Configurando também o DNS cache Ok? Para fazer essa configuração DNS 1, DNS 2, Web 1, Web 2 nós vamos usar esse laboratório Vocês já devem ter em mãos esse laboratório para executar, recomendo que vocês façam a configuração Aqui antes do vídeo eu já deixei o laboratório pronto até a camada 3, aqui está tudo funcionando O endereçamento é esse que está ao lado, fiz duas subredes A primeira subrede 200 barra 25, a segunda subrede 200 0 0.728 barra 25 com o primeiro endereço IP no roteador Default Gateway Então aqui deve estar comunicando já ali os dispositivos de baixo com os dispositivos de cima Que são os dispositivos de baixo aqui, são as estações E os dispositivos de cima aqui são os servidores Certo? Então vamos lá, vamos configurar ou fazer a nossa primeira configuração Vamos ver se eu posso fixar aqui essa configuração para a gente saber o que a gente está trabalhando Então aqui sempre no topo Apenas para observar aqui no DNS 1 nós vamos colocar aqui o empresa.com.br E aqui no Web 1 Vamos aproveitar os espaços aqui E no Web 1 nós vamos colocar o site empresa.com.br Muito bem, vamos fazer essa primeira configuração aí Eu vou lá no servidor Web, primeiro eu vou fazer uma modificação Se vocês quiserem testar, vocês podem ver que eu pode usar o navegador de linha de comando mesmo, o links Vou colocar o endereço IP do servidor Web 1, aqui ó O endereço IP do servidor Web 1 é 200 0 0 21 Dou um Enter lá, vai aparecer que está com o Apache padrão instalado Muito bem Então esse acesso funcionou via camada 3 ali com o HTTP na camada 5, no modelo de CPI-P Mas eu vou mudar essa página, já vou caracterizar ela aqui como uma página principal da empresa Então eu posso remover aqui no barra var www.html.html.html e criar um novo index E vou colocar a seguinte informação Site da matriz servidor Web 1 Só para a gente, na hora que a gente acessar a gente sabe que é o site da matriz Então da matriz da minha empresa Posso testar lá pelo notebook de novo Links 200 0 21 site da matriz servidor Web 1 Notem que se eu colocar aqui links www.empresa.com.br Não funciona, host not found porque a gente não tem DNS nada configurado Vamos fazer funcionar essa primeira parte Então vamos lá Lá no servidor DNS vamos criar um arquivo de zona para empresa.com.br Então vai ser nano, barra etc, bind, named.conf.local, adicione uma nova entrada de zona Aqui ó, zone.empresa.com.br In, tipo master, esse aqui é o mestre da rede, file db.empresa.com.br Não esquece do último ponto e vírgula, salva, ok Aqui o nome db.empresa.com.br é apenas uma boa prática de colocar esses nomes aqui Pode ser outro nome que vocês quiserem A boa prática facilita a manutenção depois Então vamos lá, vamos criar aquele arquivo ali Var, cache, bind Vou criar o arquivo db.empresa.com.br Se é o arquivo de zona, vou dizer que ele é o oijin Dele é Empresa.com.br Ponto, coloco um ponto final ali pra Pra É como se fosse um autocompletar daqui pra frente, né Então o que vier depois ali na configuração Eu preciso finalizar Empresa.com.br. Ponto pra dizer que o domínio completo Que eu estou configurando Isso aqui é chamado de FQDN, né FQDN Que é full qualified domain name O FQDN de um domínio É quando você diz assim, por exemplo Web1.empresa.com.br Isso quer dizer que Esse é o domínio qualificado ali completo Mapeado com aquele endereço IP Então eu coloco um ponto final Pra dizer que ali termina o FQDN Ali termina o full qualified domain name Então sem o ponto ali vocês vão ter problemas Ele vai associar a Se tiver algum arquivo Perdão, algum arquivo db antes ali Ele pode Concatenar e considerar o domínio anterior Então aqui está certinho Vamos colocar o tempo de cache de 30 segundos O arroba em soa Start off authority Início da autoridade Vou colocar DNS1 É o servidor master principal Ele mesmo Poderia colocar meu nome Aqui pode ser o nome de vocês Aqui é o e-mail, né Admin, ó Arrobaempresa.com.br O responsável O número serial e os timers aqui A gente vai trabalhar depois com DNS slave Não é, ainda não são Ainda não é nesta aula E vou delegar o domínio pra ele mesmo Então arroba em DNS DNS1 E DNS1 In address, né In a 20000.11 Que é o IP do servidor DNS1 Aqui já deve estar funcionando aí Configuração básica do DNS1 Empresa.com.br Então vamos lá, vamos reiniciar o bind Pode ser o bind reload, né O restart ele Ele recarrega tudo O reload ele carrega só o que é necessário A gente já está acostumado aqui Não é um servidor em produção O ideal em servidor de produção É vocês fazerem esse comando aqui, ó Reload Se não der certo, daí corre o restart Porque daí o restart vai recarregar toda a configuração Eu vou usar aqui, acostumado a usar Como é nosso laboratório aqui Não é um servidor em produção É só pra gente testar Vou usar mais o restart mesmo Vocês vão ver Eu vou estar usando esse comando Reiniciei Eu posso ver se carregou, beleza Vou lá EGREP NAMED VARLOG SISLOG E eu tenho aqui, ó ZONE EMPRESA LOADED SERIAL1 Quer dizer que ele carregou Está rodando tranquilo Posso fazer testes agora Posso verificar se Se o DNS já está rodando tranquilamente Posso ver pelo netstat, né Está aqui, ó Porta 53 do IP Com o dp vai carregar Carregou Beleza E agora posso ir lá pelo notebook E fazer um dig para esse servidor E perguntar para ele, ó 200.0.0.11 Vou fazer a primeira pergunta para ele Empresa.com.br Quem que é o name server? Quem responde por ele? Ele vai responder, ó A máquina DNS 1 E a máquina DNS 1 tem o endereço IP 200.0.0.11 Vou fazer outra pergunta para ele Digamos que eu quero saber quem que é Qual que é o e-mail do responsável Eu coloco SOA aqui, ó O resource record Eu coloco SOA Ele vai dizer, ó SOA Os dados do Os dados desse O answer, né Eu pergunto Eu faço o question da empresa E faço o answer A resposta O root é esse aqui O raiz principal E o admin Arrobaempresa.com.br Posso considerar como se tivesse um arroba aqui É o e-mail do responsável Então aqui O ideal quando vocês estiverem configurando o ambiente de produção É colocar um e-mail aí que vocês estejam sempre de olho Às vezes um site hackeado Alguma coisa hackeada aí na empresa de vocês Vocês podem Receber o e-mail de alguém que pode estar contribuindo, né Para identificar o problema Então ali vocês colocam Um e-mail verdadeiro ali Que não deixe cair em spam Trabalhe Trabalhe com os e-mails de usuários externos aí Para vocês poderem Ter comunicações até mesmo da sua própria empresa Muito bem, agora Posso fazer mais uma pergunta aqui Vamos ver se está funcionando Vamos perguntar qual que é o endereço IP do dns1 dns1.empresa.com.br Quero saber o endereço IP Está aqui, olha Responda answer 2000011 O dig está ok Essas três perguntas que eu fiz aqui Grap.jic Essas três perguntas que eu fiz aqui Eu fiz todas elas Direcionadas para esse servidor Mas como meu notebook está na rede Eu quero que ele sempre pergunte Para um dns E ele busque isso por conta Não precisa dizer para ele Então seria mais ou menos assim Dig Empresa.com.br DNS Tenho resposta? Não tenho Porque a minha configuração de dns cache ainda não foi efetuada Então vamos ver aqui como que está o nosso dns cache Vou dar uma olhada nas portas A porta 53 está trabalhando, mas é só localhost Preciso abrir na rede esse dns cache Então bind set, init d, bind 9, restart A hora que eu fizer o netstat Que vai aparecer o endereço IP da interface O dns cache tem o IP final 200 Vamos ver se o notebook já conversa com o dns cache Então dig Arroba 200 00.200 Vou perguntar para ele qual que é o Endereço IP do localhost Pelo menos esse ele tem que saber responder Ó Answer 127001 Ele sabe responder E se eu perguntar para ele qual que é o endereço IP do dns1 Dns1.empresa.com.br Ele já não consegue responder Por quê? Porque o dns cache não está Ele não está configurado com raiz da nossa rede A raiz da nossa rede é dns1 Ele já não consegue obter essa informação para nós Então eu tenho que configurar o dns Vocês devem lembrar nos vídeos anteriores aí Eu devo modificar aí o raiz Porque a gente não está conectado à internet Nós estamos com a nossa internet própria nessa topologia Então essa topologia aqui é só nós que estamos trabalhando Então eu vou lá no dns cache O arquivo que eu vou ter que trabalhar é esse aqui ó É o arquivo db.root Onde eu tenho o endereço IP de todas as raízes do mundo Mas eu não preciso desses endereços IPs Eu não estou conectado ao mundo Eu estou conectado só na minha rede Então eu posso fazer ele no dns raiz da minha rede Então eu posso remover esse arquivo aqui e criar de novo E vou fazer o seguinte ó Tudo que for internet Dot ponto ali ó Tudo que for para consultar ali Que o dns cache não armazenou Consulte com dns1.empresa.com.br ponto E ali eu dou o endereço IP para onde ele deve consultar Dns1.empresa.com.br ponto Em address 20000.11 que é o dns1 Pronto, o dns cache é basicamente isso Vamos ver se funciona Reiniciar o bin de dns cache Vamos fazer esse dig de novo Não veio a resposta Ainda não estamos com a configuração completa Ainda temos coisas por resolver Esse dig eu direcionei para o cache Perguntando o empresa.com.br O dns cache ele consegue já ó Se eu colocar 20000.11 dns1.empresa.com.br address Ele já tem a resposta Só que eu quero que o notebook tenha essa resposta do dns cache Isso está ocorrendo pelo seguinte Se eu der uma olhadinha no syslog Fizeram o dig de novo aqui Fizeram o dig de novo aqui Ele me aparece o erro Foi recusado Ou seja, eu não consigo aqui fazer uma consulta com o dnssec O dnssec Então eu vou ter que mudar o meu dnscache Para trabalhar sem o dnssec A gente não está usando dnssec É só para a gente aprender como configurar o dns Então não tem necessidade por enquanto Trabalhar com dnssec Isso deve ser modificado aqui ó Var cache bind db Nemed Perdão Etc Bind Nemed.conf.options Eu venho aqui e mudo a configuração De dnssec Validation Auto Coloco Coloco Para no Salvo Restarto Bint E faço um dig de novo Olha só Funcionou Pessoal Esse vídeo era só isso Agora a gente continua no próximo aí A nossa configuração Obrigado pela atenção Obrigado pela atenção